Agora sim, agora vai começar o show do prédio do Califa, essa é a novidade. Olha só que maravilha, gente. Deixar meio inclinado, senão não pega o prédio todo. O símbolo do IMA, com a construtora, dominados. Difícil conseguir pegar o prédio todo, olha o símbolo da construtora, dominados. Aqui o evento que nós estamos participando, o nosso amigo Carlos Mesquita, construtora. O Elin aqui também filmando, o Rafael Dutti, algum brasileiro, um recado em Portugal. O Dove Braga dando entrevistas, olha só que coisa mais linda, gente. Vou dividir o vídeo, senão não é capaz de eu não conseguir postar. Vou dividir o vídeo, senão é capaz de eu não conseguir postar. E aí